Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que investindo muito melhor o dinheiro de vocês. Isso aí eu tenho certeza que está acontecendo, né, Catochi? Todo mundo tá ficando rico aqui, ó. Todo mundo tá ficando rico. E, gente, hoje o que eu vim falar aqui pra vocês? Eu vim comentar a data, quantos pontos estava batendo na Bolsa de Valores e qual o preço que eu paguei aí nas minhas compras. Mas antes disso, você, por favor, dê o seu like, porque a gente sabe que você é uma pessoa maravilhosa, incrível, astuta. Compartilha esse vídeo com os seus amigos no grupo de WhatsApp. E não esquece, meu amor, ativa o sininho para você receber novos vídeos. Eu sempre falo aqui, gente, o seguinte, é muito importante, é de extrema importância que você tenha a sua reserva de emergência num primeiro passo. E todo mundo sabe, não é novidade, tivemos aí uma queda muito, né, significativa da Bolsa de Valores. Mas pra quem tem caixa de oportunidade, pra quem aí é um investidor a longo prazo, sim, tivemos grandes empresas consolidadas, né, sólidas que perderam aí quase metade do seu valor, né. E pra mim isso fica muito claro que foi um grande exagero do mercado. Para quem tem caixa de oportunidade, quem separou, fez o pé de meia, fez a lição de casa, está nesse momento o André Dias fazendo o quê? Comprando. Comprando, né. Aí tem gente que fala que é errado, não tem que comprar. Ah, pessoal, se compra na baixa, né. Então, eu, Carol Dias, comprei algumas ações e vou compartilhar aqui com vocês. Lembrando que, pessoal, nós investimos aí pela corretora Nova Futura, mais de 40 anos de história, a Nova Futura tem condições especiais pra você. Menino de ouro, vamos deixar o link aqui embaixo, porque se você abrir a sua conta aí por esse link, você vai ter benefícios. Taxa zero pra renda fixa, taxa zero para fundos imobiliários. E você, meu amor, que tá começando, que tem menos capital e quer ir para o mercado fracionário de ações, comprar menos do que o lote, maravilha, você já está começando a sua lição de casa e você vai pagar menos de um real na taxa de mercado fracionário com bom atendimento. Certo? Conte comigo e com a Nova Futura. E seguinte, acabei de tomar uma chamada do diretor, porque nós temos um Telegram e nós também vamos deixar aí, meu menino de diamante, hoje tá de diamante, o link pra você se inscrever no nosso Telegram, porque todas as compras que a gente faz, a gente coloca lá no nosso Telegram, dia, data e quanto pagamos e como está a nossa carteira. No dia 28 de fevereiro, pessoal, eu vou falar aqui primeiras ações que eu comprei na Bolsa Brasileira, certo? A Bolsa estava batendo 120 mil pontos, não era isso, André Dias? Exatamente. E aí nós tivemos uma queda em fevereiro e a Bolsa começou a descer, descer, descer e bateu 103 mil pontos. E galera, o que aconteceu? Eu comprei empresas sólidas, empresas aí que eu considero muito positivas para o longo prazo. Então no dia 28 de fevereiro, a gente teve aí 103 mil pontos da Bolsa e eu comprei as seguintes ações. Compramos aí um lote de Itaúsa, olha só quanto estava custando a Itaúsa, 11,97, empresa com ótimos fundamentos, né? Compramos também a Transmissão Paulista a R$ 21,35, compramos também um lote de 100. Compramos a Petrobras, que pra mim vem fazendo uma excelente governança, mudou muito, compramos 50 ações no valor de R$ 25,16. E também compramos a Sanepar, que é líder de mercado aí em Curitiba, faz saneamento básico, compramos um lote e o valor 19,78 centavos. Aí, passando isso, dia 16 de março, a Bolsa teve uma queda ainda maior, batendo aí 71 mil pontos, né gente? Praticamente 71 mil pontos. E aí nesse dia, 16 de março, eu comprei novamente Itaúsa, só que dessa vez eu comprei 300 ações, valendo R$ 9,40. E também compramos o Banco do Brasil, excelente banco, né pessoal, que tem o maior número de correntistas aí do Brasil, compramos um lote de 100, pagando R$ 29,99. Agora, no dia 18 de março, a gente teve uma queda para 66 mil e 894 pontos. E é nessa hora, o que a gente faz, André, quando a Bolsa cai muito? Compra. Compra! A gente faz o quê? Compra, galera! Ah, é errado, eu não sei o quê. Não, não é errado, porque a gente aqui vai ter muitas oportunidades para o longo prazo. E aí, no dia 18 de março, a gente comprou aqui, Santos Brasil, compramos 200 ações no valor de R$ 3,55. Olha a queda que a Santos Brasil teve. Compramos também Banco Pactual, 30 ações, R$ 31,25, excelente banco. Compramos a Fleuri, que é uma excelente empresa na área de saúde, 30 ações, pagamos aí R$ 19,70 em cada ação. Compramos também a Eng, que é uma excelente empresa aí de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Compramos 30 ações, pagando R$ 44,02. E compramos também o Banco Bradesco, né, gente? Banco muito consolidado, com boa saúde financeira. Pagamos aí R$ 21,82 e compramos um lote com 100 ações. Compramos também algo que eu gosto muito, algo que sim, serve como reserva de valor. Compramos também o Bitcoin, né? Que estava R$ 27.450 e a gente comprou R$ 1.000 pra fazer uma reserva de valor. E detalhe, Bitcoin sempre comprar com responsabilidade, tá, pessoal? Não coloque todo o seu dinheiro em Bitcoin. E lembrando, com cuidado, sem ganância. Tivemos outra queda da Bolsa para 66.120 pontos no dia 20 de março. E quando isso acontece, André Dias, o que a gente faz? Compra. Compra e vamos colocar no nosso carrinho. Dia 20 de março a gente comprou novamente essa empresa, esse chuchuzinho, essa maravilha, que é a nossa querida Itaúsa. Nós vamos deixar aí pra você também a sigla da Itaúsa. Compramos um lote de 100 pelo preço de R$ 8,78. Aí você vai me falar Mas Carol, outro dia mesmo você comprou por R$ 11 e agora está R$ 8,00, né? Gente, preste atenção. Vá usando o seu caixa de oportunidade aos poucos. A gente tenta acertar a asinha da mosca, mas... Impossível. Impossível. A gente vai acertar quem? A mosca. A mosca. Catoche, põe a mosca aí de decoração. Então a gente comprou Itaúsa aí por R$ 8,78 e no mesmo dia, dia 20 de março, a gente comprou 30 ações da Engie, né, pessoal? Pagando aí R$ 40,96. Passando isso, a nossa bolsa teve uma pequena subida batendo 73.385 pontos. Nós compramos 50 ações da Unidas por R$ 10,55. Compramos a minha queridinha, chuchuzinha, belezinha, JHSF3, que é aí uma construtora de alta renda. Compramos um lote de 100 pagando R$ 3,55 numa empresa excelente. E compramos também a Trisul, né? Compramos um lote por R$ 7,30. Tivemos aí uma queda novamente, né? A gente tá tendo um período, uma montanha russa de emoções aí da bolsa. Dia 1º de abril, a bolsa bateu 70.966 pontos. E aí a gente comprou o Banco Bradesco, que é muito consolidado. Compramos 30 ações por R$ 19,53. Compramos novamente a JHSF3, que é a construtora. Compramos agora 200 ações e pagamos R$ 3,26. E no dia 1º de abril, nós compramos também a Localiza, 30 ações pelo preço de R$ 24. Pessoal, lembrando mais uma vez, né? Com responsabilidade, vá usando seu caixa de oportunidade aos poucos. E aqui a gente compra ações no mercado fracionário, né? A gente também compra aqui 30 ações, 50 ações. E lembrando mais uma vez, que é a Nova Futura, que é a corretora que a gente investe, o link está aqui embaixo, cobra menos de R$ 1,00 aí na taxa de corretagem para o mercado fracionário e com bom atendimento. Certo, pessoal? Passado isso, a gente teve no dia 2 de abril, a bolsa praticamente se mantendo estável, 70.956 pontos. E a gente comprou novamente 50 ações da Trisul, pagando R$ 6,00. Compramos aí também um case que muitas pessoas gostam, que é a Magalu. Compramos 30 ações por R$ 36,00. E novamente no dia 2 de abril, compramos a JHSF, que é uma construtora, um lote de 100, pagando R$ 3,01. Seguindo aí dia 2 de abril, nós compramos também a Sanepar, pagando agora R$ 4,41 e nós compramos 300 ações dessa empresa, que é, sim, muito sólida. Passado isso, a gente teve uma pequena queda de novo no dia 3 de abril e batemos aí 69.537 pontos. Compramos aqui Porto Seguro, 29 ações por R$ 42,14. Compramos também novamente Magazine Luiza, 30 ações por R$ 34,00. Compramos também de novo Banco do Brasil, 50 ações pelo preço de R$ 25,50. Um banco com a saúde financeira muito boa. E seguindo aí dia 3 de abril, compramos também outro banco que sim, que tem bons fundamentos, que é o Banco Bradesco. Compramos 50 ações pelo preço de R$ 19,00, pessoal. Acabada aqui as nossas ações que a gente comprou aqui na Bolsa, na B3, no Brasil, a gente também deixou aí no Telegram. Tá na descrição do vídeo, a gente colocou o link do nosso Telegram, você é muito bem-vindo. A gente compartilha muitos conteúdos exclusivos e a gente quer você lá pra você aprender a estudar. Então é isso, pessoal. A gente compartilhou aqui com vocês. a gente compartilhou aqui com vocês, né? Nessa queda da Bolsa, a gente tá comprando porque a gente tem caixa de oportunidade, tá bom, meu amor? Se você ainda não tem o caixa, fique tranquilo, vão ter outras oportunidades, mas faça a sua reserva de emergência e gradualmente você vai fazendo essa migração pra Bolsa de Valores que não é nenhum bicho de sete cabeças e que você não precisa ter um baita dinheirão. Então é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Voa, Brasil! A gente acredita em você. Um beijo de luz e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz